Olá meus amigos do canal Bougainville Brasileira, sou Silmar, sou o criador deste canal aqui. Pessoal, depois de 15 dias estamos novamente aqui na chácara, né? Graças a Deus choveu na última semana, deu uma chuvinha boa aqui e as plantas estão bonitas, né? Como sempre aqui, o jardim, tudo bonito. Pessoal, hoje nós temos aqui uma ilustre visita do amigo, que primeiramente foi inscrito no canal, depois se tornou nosso amigo, ele está por aqui, nosso amigo Nivaldo Furtado. Dá um joinha aí para o pessoal, Nivaldo, deixa eu ver o que está aparecendo. Pessoal, boa tarde, estou aqui visitando meus amigos Silmar e Cristiano, é um prazer estar aqui na chácara do Bom Jesus, muito gostoso aqui. Nivaldo veio fazer uma visita para a gente, para conhecer a nossa pessoa e a chácara, veio nos ajudar aqui com alguma coisinha, mas a gente vai enrolar, vamos ficar à toa hoje, que visita, não trabalha, né? Mas vamos achar alguma coisinha para fazer. Vamos trabalhar bastante ainda, né? Já arrumou a água. É, já fomos resolver a questão da água, que entra a área ali, aí não chega água aqui. Duas ventosas, mas mesmo assim não está dando certo. E é uma briga isso aí, o local do posto já está ali, naquela pontinha ali. Muito em breve, Deus abençoe, a gente vai fazer. Beleza, Nivaldo? Manda um abraço para a galera do canal aí. E aí, galera, um abraço para todos os inscritos aí, vamos curtir o canal do Silmar aí, dê um like, muito bom o canal. São os primeiros inscritos. Olha, o Nivaldo é pioneiro na inscrição do canal, hein, gente. Aqui está a Cristiane. Já tem um cafezinho pronto ali, se vocês quiserem vir tomar um café com a gente. Marceiroso o café da Cristiane. Fica à vontade. E a água, a gente está escutando o barulho dela ali, hein. Eu tenho que tampar a garrafa do café ali. Pessoal, 15 dias a Cristiane passou a vassoura aqui, normalmente a gente lava aqui. Mas estamos sem água agora e sem água na caixa de baixo. E tem os bancos também, a gente não quer estragar eles, jogando água aqui direto. O croto está bem murchinho, ó. Coitado. O cafezinho está fumaçando aqui já. Vou ser uma japinha. Olha lá a água chegando. É brincadeira, hein. Olha aí. Entra ar. Essa aqui caiu a folha aqui, que a gente deixou aberta outra vez, né, ó. Aí fez um dispositivo assim, qualquer um terro. Então essa caixa enche primeiro, depois que essa aqui enche a água passa direto. E vai para a caixa de cima. Olha, as plantas estão bonitas. Tinha bastante tomate aqui. Deixa eu mostrar o tanto que tinha aqui. Olha, esses aqui, ó. Tinha seis tomates mais ou menos. Aí trouxemos aqui, ó. Um cestinho de fruta. Essa filha está querendo alguma coisa ali. Ah, uma comidinha, né? Hum. Vamos dar uma volta para o Nivaldo aqui agora para ele conhecer. Vamos tomar um cafezinho primeiro, né? Olha aí como é que está a visão aqui. Deixa eu mostrar aqui. Semana passada plantamos... Não, há quinze dias atrás plantamos esses dois enxertos aqui, ó. Além da palha, a gente colocou essa telha. Porque eu reparei que o vaso que não é pintado, a planta que está nele, ela não murcha. Porque o vaso cru, assim, ele transpira. Então ele evapora demais a água que está, né, na terra de dentro dele. E esse vaso que foi pintado com tinta óleo, tinta... Esmalte sintético, a base... Não, esse aqui é esmalte sintético fosca. Foi a que a gente pintou a cabeça das palancas. Ela segura, de certa forma, a evaporação. Então a planta sente menos. Pensando nisso, eu coloquei essa... Essa telha para segurar um pouco do calor, né? Para dar incidência solar aqui, para não secar demais. Mas os enxertos estão aqui. Esse aqui, aquele dia que ele quase morreu, eu falei que ele ia cheio de flor. Já está cheio, pessoal. Olha que bonito. Muito top, né? Vou só dar uma passadinha aqui, para vocês verem de novo, né? Mais uma vez. Vamos tomar um cafezinho agora. Beleza? Olha o barulho da água. Pessoal, um tempo atrás eu fui no interior, no amigo meu, Laércio. Ele me deu essa canga, né? A canga original, estava lá no canto, lá. Ele me deu, e aí eu fui nessa outra viagem agora, semana passada. Ele me deu os canzinhos. Canzinhos, por favor, né, Nivaldo? É, canzinhos. Me deu os canzinhos, ó. Dizerem que é a canzinha original. E eu fiz até uma simulação ali na janela, como é que vai ficar. Mas eu quero pendurar ele, passar um verniz, né? Pendurar, de repente colocar algumas lâmpadas retrô. Alguma coisa assim. Olha aí, que legal. Ele me deu também uma matraca. Uma ponta de arada, aqueles arados antigos que usavam também com boi. Aí, vou mexer com isso aí. Vou colocar umas coisas rústicas aqui. Ele me deu também um gomador antigo. O vizinho da minha tia me deu um gomador com alça. Um gomadorzinho até muito bom. Esse aqui foi o Laércio que me deu também, ó. O tambor de leite é antigo. Ele está furado embaixo, mas... Para ornamentar aqui, está top. Ó, trouxemos o... Cimento para fazer mais vasos. Aproveitar que o Nivaldo está aqui. Ele que me ensinou a fazer os vasos. Agora a gente vai fazer um vaso junto aqui. Um, dois, três. Vamos tentar aqui. Aproveitar que ele está aqui. Ele já quer fazer. Beleza? A gente vai mostrando o que a gente vai fazendo para vocês aí. Ó, deu uma chuvinha. A grama já deu uma reavida. Olha aí. Trouxemos rastelo também para dar uma limpada nela. E aí, pessoal. O Nivaldo está jogando água nas plantas ali, ó. O Nivaldo é muito boa pessoa. Está ajudando a gente aqui. E... Veio para nos conhecer e disse que queria fazer alguma coisinha. Eu vou arrumar algum serviço para ele aqui. Que... Está querendo fazer uma ginástica, né Nivaldo? É, ué. Fazer um exercício. A água está chegando. Vão demais, hein? Deixa eu pegar aí, Nivaldo. Vou pegar um balde. Esse aqui está muito pequeno. Tá. Já molhou os tomates. O Nivaldo está molhando as coisas de Nivaldo. Vamos dar um giro para o Nivaldo conhecer a chácara. Depois a gente vem para cá. O Nivaldo está molhando as coisas de Nivaldo. O Nivaldo está molhando as coisas de Nivaldo. O Nivaldo está molhando as coisas de Nivaldo. O Nivaldo está o Nivaldo. O Nivaldo fica mais liso porque ele passa aqui dentro, ó. Uma... Uma camada de cimento puro. Fica perfeito, lisinho. Agora pega e remata, né? Aqui soltou, mas acho que é porque estava meio molhado aqui. Mas a gente vai fazer um acabamento depois aqui. E vamos aproveitar o dia e já fazer outro vaso para desenformar amanhã. No caso, domingo à tarde. No caso, domingo à tarde. Deixe ela lá na farofa, unta aqui, ó. Com óleo, bem pouquinho e vai subindo, né? É, passar a massa aqui, né? Cimento. Passar a massa aqui, né? É, para dar acabamento lá, ó. E o Nivaldo fica bem áspero aqui, ó. O Nivaldo ficou lisinho, lisinho mesmo. Tipo um piso queimado, ó. O Nivaldo fica áspero. Mais, mais grosseiro, né? Ó, mais áspero e mostra todas as imperfeições. Diferente do dele, né? Que fica lisinho. Porque antes de começar com a areia grossa, ele passa uma massinha só de cimento. Aí o dele fica mais liso. Então a gente já vai aperfeiçoar o nosso. É isso aí, pessoal. Vamos dar sequência por aqui. Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, bom dia, beleza? Estamos começando aqui na manhã de sábado as atividades aqui. O Nivaldo está ali, ó. Já está rastelando. Dá um joinha, Nivaldo. Pessoal, eu vou fazer uma timelapse aqui do Nivaldo rastelando aqui. E vou puxar uma busca na terra ali para a gente plantar umas estacas de flor do Natal que o Nivaldo trouxe. Tchau, tchau. E aí, pessoal, Nivaldo deu uma rasteladinha aqui, ó. Não pedindo para ele parar, vende de longe para fazer serviço aqui. Não é legal, né? Vamos descansar, ficar conversando. Eu plantei as estacas da flor do Natal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha o vaso que eu fiz aí, mas é aqui, ó. Ó. Acabamento do Nivaldo diferenciado, hein? Aqui as estaquinhas. Aí, pessoal, o Nivaldo nos mandou essas panelas aqui há uns meses atrás e hoje ele vai para se servir nessas panelas aqui. E a gente fica muito feliz com a presença dele aqui, agradece e novamente agradecemos pelo envio das panelas. Né, Nivaldo? É, o almoço está no capricho. Tá, gente, o que é que está acendendo aí hoje? 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 Farofa de banana, feijãozinho, arroz, couve. Muito bom, viu, amor? O capricho. E o frango está congelado aqui, não dá o tempo de cortar. Boa tarde, pessoal. Está mostrando aqui um pouco do trabalho de agora à tarde. O Nivaldo está ali concluindo a selagem da grama, mas cedo ajudei ele carregando as folhas. Vai sinalizando aí, Nivaldo? Eita, mas está quente. Eu fui tomar aí um banho. Opa! Depois vamos tomar um banhozinho também, refrescar. E aqui do lado de baixo, vamos filmar também. Passando o fio na grama, ó. Esse capuzinho aqui, consegui manter as plantas mais limpa possível. Eu tomei um banho, eu mandei um cristal, agora eu vou ficar vendo os homens trabalhar. Coisa boa, hein? Essa casinha está logo mais ali em cima. E aqui só poeira no ar. Mas é isso aí, pessoal. O solzinho já está quase se pondo ali em cima. E a graminha ficou, foi bonita depois que o Nivaldo racelou, hein? De manhãzinha a gente deu uma racelada, eu e eles. O sol esquentou, a gente deixou para finalizar agora à tarde. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ficou, tchau, 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 t Isso aí, gente, se chama capricho. E aí a gente vai utilizar essas folhas depois para colocar nas covas. Misturar na terra. Aí vamos fazer um adubo orgânico. Já tem um monte ali, né? Já. Depois a gente vai colocando no pé das plantinhas, né? E elas agradecem. O amigo de Safira veio, viu, pessoal, hoje? E o nosso amigo Nivaldo. E agora chegou, agora, no finalzinho da tarde, o amiguinho de Safira. Vou mostrar para vocês. É uma gracinha aí. E aí, rapaz, você veio visitar, moça? Hum! Você veio visitar, hein? Hein? Você é muito charmoso, sabia? Olha lá a outra, ciumenta. Se já fizeram, ela vai ficar reternaça. Graminha finalizada. Olha como ficou bonito, gente. Olha! Uma graça! Fala, minha gente. Manhã de domingo. Já demos uma volta aqui ao Nivaldo. Agora a gente está indo arrancar umas bandiocas ali. Daqui a pouco vamos fritar uma carninha de porco. E depois do almoço descei para a cidade. Hoje é dia dos pais. Quero parabenizar todos os pais. O Nivaldo também. Os pais da minha família, meu pai. E você aqui do canal. Que já é pai. Que Deus abençoe sua vida grandemente, tá bom? Então, iremos ali agora tirar essa mandioca. Fazer os preparativos. Vamos levar uma terra para plantar umas estacas que o Nivaldo trouxe para a gente. De flor do Natal. E vou plantar. E comprei um enraizador para testar esse produto. Porque eu já vi falar muito dele. E vamos ver como é que vai proceder isso aí. Se vai funcionar, se não... Aí, pessoal. O Nivaldo está dando uma dica para a gente aqui. Chegou uma terrinha no pé da cana. O Nivaldo morou até os 18 anos na roça. Rapaz, o cara manja na garpida. E a gente trocou a experiência aqui, né? Passei umas dicas de enxertir para o Nivaldo. Ele passou umas dicas de cultivo, de agricultura para a gente. Afinal, ele morou mais na roça que a gente. Ele morou até os 18 anos. Ele morou até os 18. Isso é interessantíssimo. Vai ver essa aqui. Vai ter que ser diferenciada. É, né? Beleza. Eu vou fazer na outra. Pessoal, finalizamos aqui mais um vídeo de hoje. Eu agradeço por você que assistiu até aqui. Quero agradecer aqui a presença do meu amigo Nivaldo Furtado. Eu que agradeço aí, né? Bem-vindo. Pelas possibilidades, né? Franguinha caipira, costelinha de porco, mandioca, lenta, milho verde. Muito bom vir o trato aqui, pessoal. Top demais, né? Top demais. O Nivaldo veio de Tiros, em Minas Gerais. Justamente aqui, para conhecer a Bom Jesus e conhecer eu e o Cristiano. Passamos aqui três dias, né? Muito hospitaleiro, pessoal, aqui. Agradeço, Nivaldo, né? Está convidado para voltar aqui quando quiser. Pode trazer a família toda. Obrigado, é pelo bem-vindo. Beleza? Olha que eu vou. Pode voltar. Abração, pessoal. Obrigado aí, família do Nivaldo, por ajudar na decisão dele de vir para cá também. A Erika, Camila e Luiz Felipe, né? Isso. Tudo de bom abração para vocês, gente. Deixe seu like, sua inscrição aí, se você gostou do vídeo. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Até mais, meu povo. Até.